Oi meu nome é Ana Júlia e esse aqui é o labirinto inteligente da cara em braço bom a gente vai montar aqui é o labirinto é que nem nesse modelo aqui ó que tem a fotinho bom então vamos lá a gente coloca o amarelinho aqui outro amarelinho aqui e mais um amarelo aqui aí tá pedindo para pegar um vermelho aí a gente coloca o azul ali já aí a gente pega os vermelhos agora os vermelhos aí a gente tira o vermelho daqui para eu conseguir pôr o vermelho ali no lugar certo e prontinho gente tchau gente beijão para vocês